É Numa Rua Bizarra É Numa Rua Bizarra É Numa Rua Bizarra É Numa Rua Bizarra Para se tornar notada Usa coisas esquisitas Muitas rendas, muitas fitas Lanças de cor variada Pretendida e desejada A altiva como as rainhas Ridas muitas, coitadinhas Que censuram rudemente Por verem cheia de gente A casa da mariquinhas Por verem cheia de gente A casa da mariquinhas É de aparência singela Mas muito mal mobilada E no fundo não vale nada O tudo da casa dela No fundo não vale nada O tudo da casa dela Luvão de cada janela Sobre coluna Uma jarra Colcha de chita com barra Com atos de gosto maguro Em vez de ter um piano Tem na sala uma guitarra Em vez de ter um piano Tem na sala uma guitarra Para engordar o parque expor Um cofre forte comprou E como o gás acabou Ilumina-se a petróleo Limpa as bobinhas Com óleo de amêndoa doce E mesquinhas pás Não defrontam as vicinhas Para ver o que lá se passa Mas ela tem pupiraça Janelas com tabunhas Mas ela tem pupiraça Janelas com tabunhas